A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Louca, 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 louca Louca, 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 louca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca, louca, 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 louca. A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca, louca, 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 Não, 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 não. 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 não. não, 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 não, não. não, não. não. não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. 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 não, não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não.